É impossível você aí da sua casa imaginar a imensidão do lugar onde eu estou. E é por isso que eu já vou começar pedindo pra aparecer aí, olha, uma imagem aérea da Sodré Santoro. Olha que lugar, gente! Isso é uma coisa que impressiona e ao mesmo tempo vai fazer com que você sinta firmeza e tranquilidade pra vir pra cá. O que que eles são? Simplesmente, se não for a maior, é uma das maiores organizações de leilão do Brasil, na verdade. Tem muitos anos de tradição, eles estão já há 20 anos no mercado, tá? E nesse pátio gigantesco tem mais ou menos quantos mil carros? Uns 5 mil. Uns 5 mil carros. Esses carros, gente, saem por um preço muito especial. E o mais importante, você que está em qualquer lugar aí assistindo o Shop Tour, pode vir correndo pra cá, tá? Eles têm leilões diários de segunda a sexta-feira. A partir das 11 horas da manhã, você tem leilão acontecendo aqui. E por dia são leilões mais ou menos quantos carros? Por volta de 120. Por volta de 120 carros, tá? Eu já dei exemplo de preço, você pode conferir aí, olha aqui, um Vectra CD 94 sai por 18.500 reais, né? Quando o preço de mercado é 24. Quando o preço de mercado é 24. E nesse pátio aqui, você encontra uma variedade muito grande de carros importados. Você vai encontrar uma Super Mercedes, você vai encontrar uma BMW nota 10, sabe assim, em perfeito estado. Tem carros da linha Mitsubishi, você vai encontrar um pouco de tudo com preço muito bom. E é só correr pra cá. Esses carros são leiloados dia após dia, não é verdade? Exatamente. Eu acho que é a grande oportunidade de a pessoa adquirir um veículo com procedência e que por um preço inferior ao preço de mercado. Joia, mas já que você falou da procedência, deixa eu lembrar pra você que tá aí em casa. A procedência da sua Adria Santoro é uma procedência impecável. São empresas de grande porte, tá? Na verdade, bancos, financeiras, locadoras, seguradoras, né? Os veículos de frota de outras empresas, tá? Então, aqui você realmente tem uma procedência nota 10, você tem a tranquilidade de estar adquirindo um carro através de um leilão como Sodré Santoro, que é um leilão já muito conhecido, na verdade. E carros bárbaros, como você tá vendo. Eles também trabalham com outros carros, não trabalham só com carros importados, nem com carros em perfeito estado o tempo todo. Tem carros batidos, você vai encontrar carros pra trabalhar, você vai encontrar caminhão aqui, não é? Utilitário. Uma linha muito completa. O importante é que você venha, que você conheça. Ou então dê até uma ligadinha pra tirar maiores informações. Sem dúvida. Tá aberto, não precisa de convite, não precisa pagar ingresso, é só chegar aqui, trazer o seu talão de cheque e pronto. Dê um lance que... Vai levar. Vamos acertar lá pra dar martelada final. Eles estão, então, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, abertos pra vistoria. Você pode vir conhecer o carro antes do leilão. Marginal da Via Dutra, quilômetro 228.6. E os telefones? 964... É, 964, 64, 33 e o 964, 64, 45. Guarulhos. Pode chegar, tá pertinho de Guarulhos, não tem como você errar, gente. Sou André Santoro, uma palavra final pra você adquirir um carro bom por um preço banal. Tem que vir aqui.